Oi queridos alunos, chegando na questão número 109, FCC, Técnico Ministerial Administrativo 2012, Ministério Público do Estado do Pernambuco, diz o seguinte, o empréstimo foi feito a taxa de juros de 12% ao ano, se o valor emprestado foi de 50 mil para pagamento em 30 anos, em valores de hoje, o total de juros pagos por esse empréstimo, no final de 30 anos, corresponde ao valor emprestado multiplicado por... Bem, vamos à solução, solução, bem, primeiro, o capital, o capital, vou chamar de C, o capital emprestado, nesse caso, foi de 50 mil reais. Esperando a pergunta, ele diz, olha, o total de juros pagos por esse empréstimo, no final de 30 anos, corresponde ao valor emprestado, que ele dizia que é 50 mil, multiplicado por... Bem, nesse caso, você vai verificar daqui a pouco que a gente não vai precisar desse valor 50 mil. Então, vamos continuar, foi emprestado a taxa de juros de 12% ao ano, 12% ao ano, ao ano, 12% ao ano, durante um prazo de 30 anos, um prazo de 30 anos. Eu quero saber, em valores de hoje, o total de juros pagos, bem, aqui, a questão não falou se ele quer, se ele fez esse empréstimo, ou juros simples, ou juros compostos. Deveria ter dito no enunciado, a não ser que neste programa, do MPE, só tivesse juros simples. Bem, eu vou fazer usando o regime de juros simples, vou usar o regime de juros simples, porque para fazer o regime de juros compostos, eu precisaria da tabela. Como não tem tabela aqui, só pode ser juros simples, mas a questão tem que sempre fazer referência a isto, a não ser que no programa só tenha juros simples. Bem, juros simples, juros simples, é igual capital, vezes a taxa, vezes o prazo. Logo, o valor do juros simples é, o capital é 50 mil, mas eu não preciso, vou deixar como ser. A taxa é 12% ao ano, durante 30 anos. Esse produto, 12% vezes 30, vai ser o valor que ele está perguntando. Ele está perguntando, olha, o total de juros, quer dizer, se j, pagos por esse empréstimo, ao final de 30 anos, corresponde ao valor emprestado, que é o C, multiplicado por, basta calcular, 12% vezes 30. Quer dizer, isso aqui seria, o C vezes, 12% é 12 por 100, vezes 30. Você pode cortar esse zero do 30 com esse zero do 10. Então, o valor do juros será o C vezes, 12 vezes 3 dá 36, dividido por 10. Logo, o valor total dos juros simples é o capital, vezes 36, dividido por 10, dá 3,6. Logo, eu tenho que o valor total de juros pagos foi o valor do capital emprestado, multiplicado por 3,6. 3,6, a alternativa correta você encontra na alternativa da letra A. Ah, letra A. Você observa que a gente não precisa daqueles 50 mil. Questão 109, letra A. Questão 109, letra A. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos para você. E até a próxima questão. Obrigado, até lá. E até a próximaièmeتم kann. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.